Primeiro de abril, e não, não é mentira, chegou ao site, ela usa esse super lançamento de Kerastase, mais de 10 anos aí de estudo, antes de lançarem essa linha, que é a linha Premier. Gente, eu recebi do site o shampoo da linha, que é um shampoo decalcificante e sem sulfato também, e essa daqui é a máscara, tá? Ó, deixa eu falar pra vocês que tá rolando super promoção, lá no site ela usa, e mesmo com as promoções, preços incríveis, continua funcionando o cupom JOYCE10, tá? Que te dá 10% de desconto em qualquer produto, pagando com Pix, leva mais 10% de desconto. Bora pra resenha então. Gente, desde que essa linha chegou, eu já testei por duas vezes antes de trazer, né, o resultado pra vocês, E como eu disse, essa é uma linha que promete retirar do fio todo o cálcio presente na água. A gente sabe, o cálcio é um mineral muito bom pra nossa saúde, né, eu faço reposição de cálcio com vitaminas, porém, esse cálcio presente na água, ele traz bastante malefícios ao fio, principalmente a longo prazo. Então, ele vai se depositando entre as cadeias de queratina do fio e vai trazendo opacidade, efeito de porosidade, aquela rigidez, e quanto mais poroso estiver o fio, devido a outros fatores, como química, utilização de fonte de calor, mais esse cálcio presente na água vai se depositando nesse fio, levando aí, infelizmente, a quebra, né, muita gente sofre de quebra, diz que não sabe o motivo, fala, ah, eu não utilizo química, não utilizo tanto a fonte de calor, muitas vezes pode ser pelo cálcio presente na água. A linha é formada pelo shampoo, antes do shampoo tem um tratamento de salão, tá, que é um decalcificante mais profissional, de uso profissional, mais poderoso. Então, eles recomendam após esse produto ser utilizado, né, o shampoo, mas se você não tem, né, não tem como a gente comprar pra ter em casa e você não vai fazer todo o ritual no salão, você pode comprar o shampoo e na aplicação é bacana pausar o shampoo por 5 minutos antes do enxágue. O meu cabelo, como tá sempre muito entupido de muita coisa, de óleo, de leave-in, então eu fiz assim, eu fiz a primeira aplicação, ele espuma bastante, apesar de não conter sulfato, fiz a primeira aplicação, enxaguei e depois apliquei novamente e deixei pausar os 5 minutos. Joice, não vai ressecar, não vai causar mais quebra, pelo contrário, vai limpar. Eu senti no meu cabelo, principalmente nessa parte descolorida, eu não sei se vocês estão conseguindo ver com essa luz, mas eu acho que sim. Gente, eu não matizei, só utilizando essa linha, olha como tirou aquele tom oxidado das luzes, tá vendo? Parece até que eu matizei e foi só essa linha. Ai, Joice, a linha é roxa? Não, é só de tirar esse mineral pesado do fio, o fio já fica assim, ó, mais limpo e a cor muda também, fica uma cor mais pura, né, não fica aquela cor alaranjada, oxidada. Se vocês voltarem um, dois vídeos aí, vocês vão ver o meu cabelo mais oxidado, a coloração bem diferente do que tá aqui. Então, assim, não se limite a falar assim, ai, essa linha, né, é só pra tirar o cálcio e não sei o quê, vai muito além disso. Os benefícios, assim, são incríveis, principalmente pra quem já tem química, pra quem vai utilizar, fazer a preparação com essa linha, assim, é incrível. Vou mostrar a textura do shampoo, eu filmei a aplicação também pra vocês, ele é bem cremoso, então ele faz uma espuma cremosa e após o mesmo 5 minutos de pausa que eu enxaguei, eu consegui desembarassar o meu cabelo, assim, sem embarassar muito, sabe? Você sente aquela limpeza mais eficaz, mas ele não deixa o cabelo rígido, embarassado. Agora, a máscara é um caso de amor à parte, gente. Olha, de todas as máscaras que eu já testei de querastase, que não foram poucas, essa é a máscara que mais dá efeito desmaia cabelo, sabe? Aquela super emoliência, aquele tipo de máscara que bateu no cabelo, o cabelo já sugou, você sente a textura mudando. A máscara também vem com essa promessa, né, de retirar o cálcio do fio, mas também ela ajuda a religar essas pontes de queratina que foram rompidas aí pelo excesso de cálcio. Ela faz o religamento dessas pontes, deixando o cabelo mais fortalecido. Aí vocês vão falar, ah, então ela é reconstrutora, assim, é uma máscara de reconstrução, de reposição de massa. Ela tem pipetídeos na formulação e a glicina também. A glicina é um aminoácido poderoso também pra reparação dos fios. Então, assim, é uma máscara bem potente, bem poderosa, e você sente essa questão da etapa R mesmo. O cabelo é mais reconstruído, mais forte, apesar de algumas pessoas poderem confundir com efeito nutritivo por conta do brilho, é uma linha que traz bastante brilho, né? E a máscara, além de nutrir, reconstruir, também hidrata. É bem uma linha 3 em 1, mas pro seu cronograma aí, eu recomendo que seja colocado na etapa R, tá? O cheiro é uma delícia, eu sei que vocês não vão perdoar se eu não falar do cheiro, né? Gente, é muito gostoso, assim, eu acho que de tudo que eu já testei de Kerastase, é uma das máscaras com cheiro mais clean, mais limpo, mais suave. Lembra de leve a linha Rosinha. A Gênesis sabe que tem aquele hortelãzinho, gostoso de fundo, lembra um pouquinho, é algo mais verdinho, mais limpo. E o cheiro fica bem suave no cabelo depois. A máscara também eu deixei pausando por 5 minutos, tá? E esse é o resultado, gente. Eu achei assim, ó, que tratamento incrível. Superou as minhas expectativas. Eu fiquei pensando assim, né? Tanto hype pra esse lançamento, será que vai ser tudo isso mesmo? Como eu disse aí no início, a gente sente a estrutura do fio mudando, transformando, sabe? É um tratamento bem potente mesmo. Mas eu imagino, utilizando, né, o fluido decalcificante que é de uso em salão, eu acho que vai dar um plus. Utilizando o finalizador da linha, eu creio que também, eu finalizei com o Nectar Thermic, tá? Que é aquele da linha Nutritive. Gente, olha isso. Olha o brilho. Tomara que esteja dando pra ver aí, ó. Até na parte loira, descolorida, tá brilhando. E olha que limpou a cor, né? Porque retirou o mineral aí, pesado. A gente sente a força dessa linha. Meu cabelo tá pesado. Olha a parte aqui, ó, onde tá sem a descoloração. Como ficou até um pouquinho mais escura, vocês estão vendo? Porque realmente ele limpa. Tudo que é pesado, metal pesado, aí o cálcio, né? Não tem como não dar nota mil pra essa linha. Perfeita. Corre lá no site pra não perder as promoções de 1º de abril. Não só promoção de Premier, mas de outras linhas, outras marcas também. Keraziz, Mizzencenen, tem tudo lá, gente. Redken, tá com preço incrível. Então, acessa. Vou deixar até aqui, no box de descrição, algumas promoções que estão mais, assim, precificadas lá pra vocês, tá bom? E não esquece de me contar aqui abaixo se você já testou essa linha e o que você achou dela. Se gostou da resenha, deixa o like. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.